Orgulho Os sonhos passaram por aqui Eternamente com o marinho No caminho de suas estradas De uma pimenta você é chamada Nativa dessa região Posso cantar com muita emoção Através de um grupo de tropeiros Que aqui resolveram parar Levando e trazendo boleada Decidiram ficar Com o marinho Com o coração canto suas belezas Lembro das matas e o morro da mesa E o vai e vem quem não queria passar Com o marinho Das nossas festas e das brincadeiras E das serestas você esteja No trem de ferro que eu vi passar Surgiu a nova estação Foi aumentando a população Investidores chegaram ali De Sambambaia virou com o marinho De madrugada ouço a alvorada Ao som da banda e suas congadas A cada ano uma tradição Guardo na memória e no coração Com o marinho Com o coração São cantos suas belezas Lembro das matas e o morro da mesa E o vai e vem quem não queria passar E o vai e vem quem não queria passar Do trem de ferro Do trem de ferro que eu vi passar E o vai e vem quem não queria passar E o vai e vem quem não queria passar